Rupinol E a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo Você fica rupinado No final tu sai roubado Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tens Ela leva tua carteira E leva até tua pulseira O rupinol é perigoso Tu não levantas da cadeira O serviço está pronto Estás todo depenado, otário Pai de tocam se sapato levarão O rupinol é muito ingrato Porque antes de tudo isso Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Oro 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 Legenda Adriana Zanotto